Tô aqui vendo qual é a minha sala aqui, não tô mais, porque eu me formei, moleque, nunca mais vou precisar ver qual é a minha sala, porque não tem mais sala, pela primeira vez na minha vida, vai começar o ano e eu não vou estudar, por quê? Porque eu tô formado, agora enfim, jornalista. Quando eu vim pra cá, eu não quis abrir mão na minha faculdade, né? Falei, não, tem que continuar, minha mãe falou, ó, quer ser cantor, vai estudar também. E aí galera, tô indo buscar minha mãe no aeroporto, ela tá vindo pra minha formatura, meu pai tá vindo também, mas tá vindo dirigindo, não um avião, né? Vindo de carro. Tá na área, né? Ué, meninão. Ô, meninão. Ué, tá magrelo. Ué, tá magrelo, tá lindo. Eu tô indo me formar, vô. Tá bom, tio. Tá feliz? Tô feliz, muito feliz. Foi fácil formar um filho? Não. Com muita dificuldade. Foi difícil, pai? Foi difícil. Sofrimos muito. Pai, foi ou não foi? Não, não foi difícil. Oxi. O canal fala um negócio, pra você foi difícil, pra ele não. Pra você não foi difícil? Não, por quê? Não. Poxa, lógico. Mas esses dois sonhos andam juntos. Um, eu já realizei. O outro, quer cantar? Falta realizar. Mas vamos falar com essa galera que tá chegando toda iludida. Toda achando que é American Pie. Não é, meu chegado. Tá maluco. Não é assim, não. O negócio é trash, filho. É xero que 50 centavos. Salgadinho com óleo e recheio de carne. O negócio é feio. Então eu vou mandar real pra eles. Eu vim do futuro contar pra eles como é que é de verdade. Aí, essa aqui é recepção de calor. Tem muito, muito calor. Tá louco tarde, hein? Já passei por isso aí. Você tá saindo da escola e tá vindo direto pra faculdade? Sim. O que você acha que vai mudar da escola pra faculdade agora? Porque eu vim do futuro, vim te trazer boas notícias. Ah, tá. Então... Além do ambiente e tudo mais, mudou as pessoas. As expectativas. Ah, já dava os Miguel no colegial? Ou vai deixar pra lá agora? Cara, eu pretendo deixar pra lá, sabe? Vai dar o Miguel não? Não, pô. Que isso aí, ó. Uma publicitária de verdade vai nascer aqui, ó. Boa sorte, viu? Rebenta. Era pra ter vindo de preto. Só os dois ali vieram. Harry Potter, filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo igual padre. Olha lá os caras. Calorada cheia da expectativa. Querendo virar William Bonner, Fátima Bernardes. Qual foi seu ano letivo? Foi maravilhoso? Top das galáxias. O que você tem pra falar pra Calorada? A gente vai morrer pobre, cara. Você espera que vai ter altas festas? Se Deus quiser. Você tá na expectativa? Quando você vê aqueles filmes da American Pie, você acha que é quanto por cento verdade aquilo ali na nossa realidade? Eu espero que seja pelo menos noventa e nove por cento. Será? A gente veio pra festa. Que festa? Não tem festa nenhuma. Faz rosa ou só assim? Seu pai sumiu, Samuel. Tô doidinha atrás dele, não acho ele. Não tem foto, meu pai sumiu. Então, vai tirar sem pai. Meu pai apareceu. Olha lá, pai, tira foto lá. Tira foto. Apareceu agora onde você tava? Tira foto. Agora eu vou lá. Vou tomar água. Você acha que eu vou render mais como músico ou como jornalista? Ah, cara. Eu acho que você tem tudo. Você é um ótimo jornalista e músico também. Os dois juntos? Claro. Cara, você tem talento pras duas coisas. Acho que... A gente já viu você tocando, a música já tava consolidada em você. E agora a gente vê como você tá se destacando no Campo Grande News. Eu boto a maior fé que qualquer uma das duas você vai estar bem. Cara, você era um mala, né? Como sempre, né? Um cara que atazando a gente, mas gente boa, né? E o Samu aqui não sai daqui. É música. Eu quero ficar famoso. Eu quero fazer sucesso. Grandes palcos, luzes e tal. E eu falei que pra ele tem esperança. Bruninho, da dupla Bruninho e Davi, estudava aqui. Ia lá no estúdio, trocava uma ideia com a gente. O Caco também estudou aqui. Bom, eu acho que tem uma solução aí pra você, Samu. Vai nessa. Nossa, eu vou sentir saudade de tocar violão com você aqui no Redondo, cara. Tô indo embora, mano. Acabou, acabou. Acabou, me formei, né, velho? Vou sentir mó saudade de tocar violão aí, mano. Toca por nós aí, beleza, meu irmão? Toca por nós? Agora sim, oficialmente jornalista. Tô formado, ó. A última vez que eu passar nessa catraca aqui. Um sonho eu já realizei. Só falta realizar o sonho de cantar. Caloradá. Melão com moderação, hein? Vai devagar no Danones. Salão! Tô igual, mano. Dois milho de cantar. Tô igual. Tô igual, mano. Tô igual, mano. Tô igual, cara. Tô igual, cara.